Estaremos acompanhando o Sena Verdolim de Brasília, agora retornamos a São Paulo porque a leitura da carta em defesa da democracia e do processo eleitoral será hoje na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O repórter Marcelo Matos acompanha qual a programação a partir de agora, qual a programação do evento. Marcelo. Olá, Tiago, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Nesse momento, inclusive, começa a chover aqui no pátio das arcadas da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Aqui no Largo São Francisco, região central da capital paulista. Garou aqui no pátio, portanto, você pode observar aqui. Vou pedir para o JR Novaes fazer a movimentação aqui porque nós temos a chegada das pessoas, a expectativa, empresários, políticos. Nós teremos também aqui a presença de Fernando Haddad, que é o candidato do PT ao Governo do Estado de São Paulo, empresários, banqueiros, artistas. Claro que o meio jurídico predomina aqui para a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que foi iniciada aqui justamente pela Faculdade de Direito aqui da USP, em relação ao Largo São Francisco. Tem quase um milhão de assinaturas, empresários, banqueiros. Inclusive, houve toda uma saia justa, né, envolvendo a participação dos signatários dessa carta. A reclamação por parte do presidente Bolsonaro e também aliados do presidente de que seria um movimento velado aí de apoio ao ex-presidente Lula. Nós tivemos todas as reações, inclusive a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil também não foram signatários dessa carta. E o presidente esteve na semana passada justamente conversando com a Febraban aqui em São Paulo e falando que é muito fácil assinar a carta, mas então ter apoio a partidos, a países que possuem regimes antidemocráticos, como Venezuela e também Cuba. Expectativa de chegar aqui, 1.200 pessoas, o cadastramento foi feito, mais de 200 jornalistas, até jornalistas internacionais, e para segurança, então, o público será de 1.200 pessoas aqui no Largo das Arcadas, aqui no Pátio das Arcadas do Largo São Francisco. Nós teremos, inclusive, também a leitura, portanto, dessa carta. E houve, inclusive, eu falava de toda a repercussão, uma própria cisão na Fiesp, Ciesp. A Fiesp também adotou a sua carta, mas o centro das indústrias do Estado de São Paulo não foi signatário. Nós temos hoje na Fiesp, Josué Gomes, que é o presidente empresário. Ele é filho do ex-vice-presidente José Alencar, que foi vice-presidente nos governos de Lula. E, portanto, havia um alinhamento total da Fiesp com Paulo Skaff em relação ao presidente Bolsonaro, ao governo atual. E tudo mudou a partir de Josué Gomes. Mas o Ciesp, o centro, então, das indústrias do Estado de São Paulo não foi signatário dessa carta. Rafael Servoni Neto, que é o presidente, portanto, do Ciesp. A gente sabe toda a repercussão. Isso foi iniciado após aquele movimento que o presidente Bolsonaro fez em Brasília em relação aos embaixadores, em relação, justamente, ao questionamento do sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas. A partir daí, houve uma forte reação em vários setores. E nós tivemos essa carta aqui, que vai ser lida, então, a carta aos brasileiros e os brasileiros em defesa do Estado Democrático e Direito. A partir das 11 horas, fica a expectativa de que 5 a 8 mil pessoas estão do lado de fora. Verá um telão também para que haja toda a transmissão. E, claro, nós vamos continuar acompanhando. E daqui a pouco voltamos e começa a chover mais forte aqui, viu, Tiago? Obrigado.